Temos a honra de receber nessa tarde o prefeito de Itapetininga. Tá sério, prefeito? Tá chovendo pesado por aí também? Prefeito Jefferson, tá lá no gabinete, no Paço Municipal. Aí sim, porque é uma ótima notícia, investimentos que estão sendo feitos aí pra dignidade dos itapetininguenses. Moradia, prefeito? Bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? O seu pessoal aí do Balanço Geral, é uma honra estar aqui com vocês. E só uma correção, não fique bravo comigo, é Itapetininganos. Itapetininganos, o gentílico não é itapetininguense. Corrigiu de forma correta, prefeito. Tem que ser em cima do pedido. Prefeito, investimentos... Meu povo me cobra aqui, né, Rodrigo? Mas tem que ser, ué. É quem tem que ser cobrado e quem tem que levar adiante. Prefeito, esses investimentos pra moradias, quantas famílias beneficiadas? Olha, Rodrigo, eu gostaria de fazer um resumo, né? Nos últimos anos, aqui nos últimos, propriamente, cinco anos, Itapetininga liberou mais de 12 mil unidades habitacionais aqui na cidade, né? Quase que a totalidade delas dos financiamentos populares aí junto aos bancos públicos, né? As últimas notícias aqui da cidade, nesse segmento, foram entregas agora de 77 casas da CEDHU, aqui no bairro São Camilo. Mas o nosso grande projeto, que é um projeto inteiramente municipal, é o que nós denominamos aqui como lote social. O lote social que nós estamos aí em fase de término dele. Estamos passando já aí o asfalto, ou seja, foi feito toda a parte de drenagem, de rede de águas e esgotos, iluminação, feito ali a parcelamento daquele solo. São 160 unidades de terrenos, né? Então, a prefeitura não está dando, neste projeto, as casas. Por quê, Rodrigo? Todas as outras pessoas conseguiram, de uma forma ou outra, se enquadrar. Ou seja, com uma construtora financiando junto ao banco, ou seja, na CEDHU. Agora, nós identificamos que, na cidade, muitas pessoas que não conseguem comprovar renda, ou que elas têm aí, por algum problema que tiveram, o nome está negativado. Então, elas não tinham acesso a conseguir essas outras oportunidades. Então, aqui na cidade, nós lançamos o lote social, que é exatamente para essas pessoas que ou têm o nome negativado, ou não conseguem comprovar renda, no qual a prefeitura pegou um terreno da própria municipalidade, o terreno nosso, parcelou, fizemos aí um sorteio, e entrega esse terreno apenas com o custo da infraestrutura. Então, essa infraestrutura, por mês, vai dar em torno de R$ 50, e com R$ 50, nosso cidadão vai ter, então, o seu terreno, ou seja, o seu lote social. Parabéns aí ao pessoal envolvido nesse projeto de compaixão, de consideração. Se tem uma das principais maneiras de dar dignidade e saúde e de provar que a cidade valoriza os seus, é ajambrar condições para que o trabalhador tenha a sua casa. A gente luta pelo nosso alicerce, pelas paredes, pela cumieira. O sonho do senhor, o sonho dos seus pais, quais eram os sonhos relatados por ele, se não a casa própria, prefeito? Exatamente, né? Nós precisamos muito aqui da Petlinga, né? Que, primeiro, é o sonho, a realização da dignidade da pessoa que é buscar a casa própria. Eu lembro quando meus pais, eu tinha sete anos de idade, conseguindo financiar junto à Casa de Conselho Federal a sua casa, né? Então, assim, uma realização deles. Quando a gente entrega a casa, a chave da casa aqui, a gente vê aquele sorriso no rosto, é inigualável, não tem como explicar a alegria que a gente sente dessas pessoas. Mas tem um segundo fator também, né, Rodrigo? A gente sabe que a construção civil é o que eu chamo de injeção na veia da nossa economia, né? Então, a construção civil dá emprego desde um servente em pedreiro até uma construtora, né? Passando por todos os segmentos, engenheiros, arquitetos, as lojas de material e material de construção. Então, você vê que em Itapetininga, quando nós iniciamos essa gestão, já, com a vice-prefeita, com a ex-prefeita Simone Marqueto, nós investimos muito na construção civil por esse giro econômico, né? Itapetininga, nesses seis anos, ela cresceu mais de 100% do seu orçamento. Nós pegamos aqui em 2017 com um orçamento de 350 milhões e estamos entregando esse ano com um orçamento de 750 milhões. E muito disso se deve, né? E tem aí a sua origem nesse apoio da construção civil, que, como você bem falou, dignifica a pessoa que com o seu trabalho tenha a sua casa própria e também faz todo um giro na economia do município. As casas com entrada e saída, tem porta da frente e de trás. Tinha um prefeito que falava, eu, se tiver que construir casa para o povo, não vai ser daquelas de pegar ricardão, só com uma entrada. As casas com os cômodos bem distribuídos. Ô, prefeito, e até com geração fotovoltaica? Exatamente, né? Na verdade, a tecnologia tem que acompanhar, né? Nós, do poder público, temos que acompanhar a tecnologia, né? Hoje, além de ser sustentável, ele também é economicamente viável. Aqui na cidade de Tabitininga, nós transformamos 100% da cidade, pelo menos a parte aqui urbana da cidade, em lâmpadas LED. A lâmpadas LED, ela traz 45% da economia, né? Então, o investimento, ele volta igualzinho a qualquer cidadão pode fazer na sua casa. E hoje, aí os números trazem que a energia solar, a fotovoltaica, é mais barata ainda, né? Então, quando você vai fazer algo novo, não tem por que você já não trazer a fotovoltaica, que vai gerar uma economia aí para o munícipe que vai estar residindo naquela casa, ou seja, vai ter uma conta menor. Não tem por que não se fazer isso, não se acompanhar a sustentabilidade, o meio ambiente e também preservando o bolso aí de quem vai residir nessa casa. Prefeito, como é que está festividades natal, ano novo, programação, comércio tinino até que hora? Exatamente, uma ótima pergunta, Rodrigo. Aqui, nós todos, né? Todos os lugares passamos pela pandemia, né? É um momento muito crítico. E esse ano é realmente aquele ano de coração pleno, né? Então, eu sempre coloco para os nossos munícipes aqui que nós temos dois objetivos. O primeiro é o Renascimento de Cristo. Temos aí que acompanhar e todos os anos reviver. Deveria ser todos os dias, né? Mas temos uma data e nessa data nós temos que fazer as pessoas relembrar o Nascimento de Cristo, qual que é o intuito do cristianismo, né? Que é a doação e a geração ao próximo. Colocando isso principalmente no rosto, no sorriso de uma criança. A criança, ela traz tudo aquilo de bom que existe e o adulto, olhando o rosto da criança, vai relembrar, então, o Nascimento de Cristo, essa doação, essa forma de harmonia que a gente tem que viver. Então, o Nascimento de Cristo é o primeiro momento. Então, nós enfeitamos bem a cidade aqui, criamos no mínimo dois pontos de apoios que todos os dias tem atração. Então, desde que nós fizemos o lançamento, salvo engano, no dia 6, me perdoe se eu estou errando, não acredito que foi no dia 6 que nós lançamos o Natal de Itabitininga, até o dia 23 de dezembro, todos os dias, sem exceção, nós temos atrações. Tanto no Largo dos Amores, quanto na Praça Peixoto Gumide, né? Voltado totalmente para a família. Então, o nosso Natal de Itabitininga é voltado para a família. E aí eu volto, né? Vou repetir, frisar o que eu já falei. Todas as nossas ações têm um intuito econômico também, né? Então, a gente quer movimentar o comércio da cidade, não só com os munícipes de Itabitininga, mas com toda a região aqui, a micro região que circunda a cidade de Itabitininga. Então, ela é voltada para as crianças, para o nosso munícipe, para o sentimento de Renascimento de Cristo e também muito forte com a economia. Por isso, a grande parceria que nós temos com vários empresários da cidade aqui, que eu não vou citar o nome, para não desmerecer ninguém ou não esquecer de ninguém, mas principalmente com a associação comercial aqui da cidade. E fazendo bem, o resultado vem. Parabéns, prefeito Jefferson Brum, por esse período aí à frente da gestão Itabitiningana. O gentílico não é ENCE. Um forte abraço para o senhor, para todos da administração municipal. E contem sempre com a gente. Para boas notícias, estamos aqui sempre à disposição. Prefeito Jefferson Brum e todos em Itabitininga, o nosso muito obrigado. Já Feliz Natal. Aí as casas que foram entregues nessa super parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. É dinheiro do povo, mas pagamos imposto para a Dedéu. Pelo menos metade do ano, rapaz, do teu suor derramado, vai para os cofres públicos. Para quê? Para dar esse devorteio aí. O nosso imposto republicado precisa ser na forma de casa, escola, saúde, asfalto.